Olha onde ele está, na frente da casa, preto desce, comei lava aqui, subindo para o mais alto, o moleque é sem vergonha, olha preto, vamos lá, desce, vai subindo malandro, desce aqui, preto, deixa aqui no chão, viu, olha aí, desce, vem, repara, como ele começa a descer já, eu vou me afastar, desce, vou me afastar, para você ver, ele vai descer para vir para o chão, ele está de papo cheio, é capaz de não descer, eu vou me afastar daqui, está distante, desce preto, ele descer, encheu o bico de lava, desce, está lá em cima, olha, está aqui dentro dessa moita aqui, olha, aqui olha, vai do bico cheio, ele não vai descer, viu, já costuma descer mais no terreno da casa,